Meu nome é Lokiwa. Eu jurei que ia sobreviver a qualquer inferno que esse país jogasse na minha frente. Eu soube que você está no processo de pedido de asilo. As pessoas normalmente precisam esperar uns dois meses. Mas como eu vou sobreviver enquanto eu fico esperando? Vai ter que se virar. Minha carteira, o que você fez? Eu não lembro. Aquele dinheiro que você roubou, eu vendi com o cadáver da minha mãe pra conseguir todo aquele dinheiro. Seus invernos vão ser mais frios agora. A minha mãe também morreu no inverno. A minha filha é uma menina vulnerável. Ela precisa de uma pessoa forte. Não alguém que seja vulnerável também. Marie, abre! Abre essa porta! Se ele voltar lá, vai estar condenado à morte. Marie! Marie! Será que alguém como eu tem o direito de ser feliz nessa vida? ? ? ? E aí